Para falar agora sobre o mercado da soja, a maior demanda, sobretudo externa, impulsionou as negociações no mercado brasileiro na última semana. Segundo os pesquisadores do CPE, o cenário elevou os prêmios de exportação no país, que voltam a operar em patamares positivos, o que não acontecia há oito meses. Os pesquisadores ressaltam ainda que a valorização do dólar frente ao real deixou as commodities brasileiras mais atrativas aos importadores. Neste contexto, o preço da soja em grão subiu no mercado doméstico. A alta nas cotações também esteve atrelada a dados indicando a menor produção nacional. Entre a primeira estimativa da Conab para a temporada 2023-2024 e a mais recente, o corte foi de 15 milhões e 480 milhões de toneladas. Agora, o volume é projetado em 146 milhões de toneladas, 5,2% abaixo do que foi colhido na safra passada.